Música Bom, estamos com mais bloco do nosso momento esportivo, abraçar o Neguinhos, o Maurício lá da Neguinhos Lanches. Estamos juntos, Maurício. Maurício, sua família toda lá, vamos aí pra gente bater um papo, falar sobre os acontecimentos, os últimos acontecimentos. Quer fazer o uniforme? Carine Leste Confecções, rua São Geraldo 56, bairro Todos os Santos. E quer abrir uma empresa, seja problema territorial, rural, urbano, lá na Contabilidade Nordeste, rua Mestra Janjão 250. Estamos batendo papo com o Luiz Ribeiro, jornalista, um dos mais premiados do Brasil. E de Minas Gerais é o maior premiado do Brasil. O jornalista ganhou o mais prêmio. É desportista também. E Sérgio Basso, desportista, torcedor, não é fanático não, nem doente não. Não, doente é o, você fala que é o adversário. Eu falo que doente são os outros que não sabem torcer. Eles não sabem torcer, então está à margem. Sérgio, eu sei que você é historiador, você tem muita coisa guardada. Parece que você tem uma coisa bacana aí do Pelé, do primeiro jogo dele, da súmula dele. Exatamente. Eu consegui, André, a súmula do primeiro jogo de Pelé, que foi contra o Corinthians de Santo André. O Santos ganhou de 7 a 1 e Pelé fez um gol nesse jogo, o primeiro gol da carreira, dos 1.283 gols que Pelé fez na carreira. Pode mostrar aí, é interessante. Pode vir, Elas. Ô Sérgio, tem uma história com o Pelé, que eu não sei se é mito. Consta que tem um jogador aqui de Montes Claros, o Manoelito, que ele teria deixado o Santos, porque ele ficou revoltado, que de repente ele era titular e apareceu lá um jovem, rapaz, fino, moreno. Aí ele ficou revoltado e veio embora, não quis mais jogar no Santos. Isso é verdade, Sérgio? Eu não sei se isso é verdade ou não. Será verdade? O jogador que Pelé substituiu no Santos foi Delvecchio. Aí Pelé fez dupla com o Pavão. Era Pavão e Delvecchio, a dupla de atacantes que o Santos tinha quando Pelé ascendeu ao time titular. Então o jogador que a história disso, que Pelé substituiu no time titular do Santos, foi Delvecchio. Inclusive nesse jogo, Pelé entrou no lugar de Delvecchio e fez o gol dele. O time Delvecchio era o titular, era o camisa 10 do Santos nessa época aí. Então existe essa história aí, mas eu não sei até quando ela é verdadeira. se realmente aconteceu. É com o livro aí, Sérgio? Eu gostaria de presentear o Rubem aqui um livro. Eu sou da Igreja Adventista, sétimo dia, e todo ano ele edita um livro cujo tema é esperança. O tema é esperança, mas todo ano é um livro diferente de ser editado. Com o mesmo tema. Gostaria de presentear para você um livro sobre espiritualidade, para você refletir um pouco. Nossa, muito obrigado. Bacana. Muito obrigado, Sérgio. Nós estamos aqui discutindo essa questão. De repente alguém pode achar assim, mas o que tem a ver Neymar, valores absurdos, grandes atletas do mundo com a gente? Isso é importante essa discussão? Porque hoje as novas gerações, através daqui, só para os canais que as pessoas assistem em casa, aqui mesmo, estão o tempo todo acompanhando o Campeonato Espanhol, o Budas Liga da Alemanha, a UEFA. Então isso tem um grande impacto na formação das novas gerações que estão torcendo e acompanhando o futebol. Bom, então essa é a preocupação. Aí eu queria até registrar aqui, em primeira, do ano de ser boa, que sobre essa discussão, Rubens, você falou da nossa carreira aí, eu acabo de, recentemente, de ser convidado para escrever textos para a rede BBC. De Londres? De Londres. Parabéns. O que é que o BBC fala? Em foco. O homem, a questão ambiental, a questão econômica, o nosso futuro. Então, isso que nós estamos pensando. Então, o futebol, hoje, ele interfere na vida das pessoas. Essa grande coisa da mídia, né? Esse peso que tem o atleta, a influência que o Neymar tem na vida da formação, do caráter, das pessoas ver o mundo, pensar o mundo. Essa questão da ganância econômica, você observar a riqueza do mundo está diminuindo. De repente, um recurso só, tantos bilhões, vai para uma pessoa só. Isso é deixar preocupado. Porque nós estamos vendo as crianças hoje. Isso é mostrado estatisticamente que três pessoas detêm 50% do dinheiro do mundo. 53, três pessoas. De onde que vence tantos milhões? De 800 e tantos milhões para um jogador? Mas eu gostaria de colocar, se resaltar, que nós não estamos, eu, por exemplo, não estamos tirando a qualidade técnica dos jogadores. O talento, jamais vamos questionar. O talento de Neymar é inquestionável. O talento do mestre, do Ronaldo. O talento é inquestionável. Talvez, como o Luiz falou assim, a questão financeira é que está extrapolando, né? A preocupação nossa também. O talento está ficando em patamares gigantescos, inimagináveis até um tempo atrás. E deixa preocupado com a questão da educação. Nós estamos vendo a miséria espalhada no mundo inteiro. A China gastando milhões. E uma das maiores pobrezas do mundo está na China. Olha o Brasil também. A gente vê pais levando filhos. Eu sou professor de educação física. Assim, a qualquer custo, achando que ele vai ser um jogador de futebol. E, às vezes, não leva para a escola para estudar. Ele paga não sei quantos mil para levar um jogo, para ir para Atlético, Cruzeiro, Flamengo. Botafogo para fazer teste. E, às vezes, o cara não passa. Ele fica frustrado. E depois, e aí? E pensar que, há um tempo atrás, o jogador de futebol era marginalizado, né? Era marginalizado. Eu acho que ainda é até hoje. Não, marginalizado sim. Em questão de socialmente falando. Só ia jogar quem não tinha estudado. Talvez por isso, antigamente, tinha tantos jogadores talentosos, exatamente por causa dessa dificuldade. É importante também destacar que é uma janela para poucos, né? Parece que tem um por cento, uma coisa assim, de futebol, ou de dois por cento que chega lá. Aplacar, uma época, fez uma reportagem a respeito disso aí, aplacar um tempo atrás, dizendo que, exatamente isso que o Luiz falou, o percentual de jogadores, em nível de Brasil, jogadores que fazem sucesso, é dessa faixa, tinha um, dois por cento. Tem jogador que recebe a salário mínimo. É, grande maioria. Grande maioria, com um percentual muito significativo, ganha salário mínimo. Vamos dar mais uma pausa? O Cruzeiro foi a São Paulo e perdeu 3x2. Vamos conferir como que foi? Vamos conferir. Último lance do jogo. Correu no canto, para a porta, gol, 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 gol. Aí partiu, para a bola, atenção, correu para a bola, bateu, pingou, cabeçada, atenção, psiqueta, ventana, terceiro para a porta, gol, 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 gol. Chega a saca, alivia, cai e voltou para acessar. Peretou, vai, vai, terceiro para a porta, gol, 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 gol. Para a cobrança, é sempre perigo, laçou na grande hora, pingou, cabeçada, gol, 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 gol. São Paulo, olha a cabeçada, insiste, a pressão continua, Cruzeiro recupera, mas volta o São Paulo, voltou, voltou o São Paulo, na grande hora, há perigo, atenção, a cabeçada, o ato marca, gol, 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 gol. Hernanes prepara-se para fazer a cobrança, de penalidade máxima, chutou, atenção, batou para a parte, gol, gol, gol. Cruzeiro, sétimo lugar no Brasileiro, estava naquela balança, vai e volta, vai e volta, o Atlético estava em 15º, subiu, está um ponto atrás do Cruzeiro, quem vai ser melhor nessa briga aí agora? Cruzeiro ou Atlético? Eu acho que o Campeonato Brasileiro, eu estava olhando a tabela, é o campeonato mais, esse de 2017, é o mais instável que está... O Corinthians, com o time mais modesto, está lá em primeiro lugar, disparado. E como os clubes estão muito juntos na tabela, a diferença de pontuação é mínima, então qualquer tropeço, qualquer vitória, qualquer sucesso em uma ou duas rodadas, põe o time ou na zona de abajamento ou coloque ele brigando pelo time. Eu acho que está existindo uma falta de qualidade das equipes, se você observar hoje na tabela, da classificação, o esporte, que perdeu vários jogos, já é o quinto colocado, então o que está acontecendo é isso, o time está, o nível, eu observo que está fraco. O atleta paranaense que estava há um tempo atrás brigando para fugir da zona de rebaixamento já está na zona da Libertadores. Já está, lá nos seis, lá. É, porque a diferença de pontuação é muito estreita, é muito pouco. vamos fazer um outro programa. Outro programa, vamos fazer outro programa. Galera, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, Luiz Iberto sugeriu a pauta, nós agradecemos, Luiz, sucesso e mais homem empreitado na sua vida profissional, suas considerações. Leva um abraço para a Leia, Cristiano de Uvã, galera toda lá, Andrei. Agradeço aqui essa oportunidade e sempre pensando para cima de valorizar a nossa região, o nosso estado, o nosso país. Sérgio, muito obrigado, viu, sucesso para você, o espaço continua aberto, quero que quiser. Eu agradeço a oportunidade, fiquei nervoso porque é a primeira vez que eu faço um programa de tão audiência, tão qualidade. Muito obrigado mais uma vez pelo convite. Vamos ter mais convites. e a presença de Luiz aqui nos colocou à vontade que Luiz fez essa proposta inicial, essa possibilidade, vamos dizer assim. Eu agradeço essa oportunidade, muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço, nós que agradecemos. O programa está chegando ao final e tem oferecimento da Contabilidade Nordeste, Carine Leste Confecções e Neguinhos, Lanches e Churrascaria. Um abraço a todos, até o próximo. Você assistiu Momento Esportivo Oferecimento Carine Lessa Confecções Pensou em uniformes? Lembrou Carine Lessa? Neguinhos Lanches Qualidade, higiene e bom atendimento E Contabilidade Nordeste Tudo o que você precisa